Vai começar o Natal no Rio de Janeiro. Vão ser acesas agora, durante a próxima música, a árvore no espelho da água da lagoa e as luzes da orla. A árvore tem 58 metros de altura, 1 milhão e 500 mil lâmpadas, 11 iluminadores em movimento e pesa 110 toneladas, apoiadas em seis flutuadores. Ao redor da lagoa vão ser acesas 2,8 milhões de lâmpadas e 700 árvores e dois bosques. Este aqui do Cantagalo e do Parque dos Patins é um presente com muito carinho aos cariocas e ao rio, da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, do Ministério da Cultura e da Bradesco Seguros. A destes, Fidelis, preparai-vos, fiéis. Está começando o Natal. Feliz Natal! A árvore vai aparecer no Estelões. 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 O grande rei nascido pobremente Eterno amigo vai se revelar O grande rei nascido pobremente Eterno amigo vai se revelar O grande rei nascido pobremente Eterno amigo vai se revelar O grande rei nascido pobremente Eterno amigo vai se revelar O grande rei nascido pobremente Eterno amigo vai se revelar